14 milhões e meio de reais. Esta foi a quantia destinada só em 2012 às atividades de assistência técnica e extensão rural específicas para o jovem que vive no campo. As atividades de assistência técnica e extensão rural específicas para o jovem que vive no campo atendeu em 2012 a 10 mil jovens agricultores familiares de 13 estados brasileiros. O investimento foi de 14 milhões e 500 mil reais. Consideram-se jovens rurais os filhos de agricultores familiares com idade entre 15 e 29 anos que estejam vinculados a uma unidade produtiva familiar. O objetivo da iniciativa, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e financiado pelo Pronaf Jovem, é contribuir para o desenvolvimento local, dando ao jovem brasileiro a oportunidade de permanecer no meio rural.